Fala do mesmo, fora. Não vou conseguir. Onze vezes ela pareceu chorar diante das câmeras. Nenhuma lágrima foi derramada. Na comparação das instruções dos advogados... Começa a chorar e fala, não quero falar mais. Com o comportamento de Susana von Richthofen em entrevista ao Fantástico em abril de 2006... Não quero mais, não quero mais. Surge um retrato de quem é essa jovem, que aos 19 anos planejou e participou do assassinato dos próprios pais... Junto com o namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian. Susana confessou o crime, foi condenada a 39 anos e meio de prisão... E a justiça negou até o último recurso possível, a revisão da pena. Agora, em outro processo, a sentença vem numa palavra... Indigna. Esta semana, a justiça decidiu que Susana é indigna. Esse termo quer dizer que ela não tem direito ao patrimônio dos pais Manfred e Marisia von Richthofen. E ela deve devolver qualquer antecipação que teve, além de pagar as custas do processo. Na época do crime, o interesse pelo dinheiro foi a primeira pista que os policiais tiveram do envolvimento dela. Foi que ela indagou do delegado quando ela poderia vender a casa. Quando falou ao Fantástico, Susana gozava de liberdade e a encenação da entrevista tinha um só objetivo. Muito bom. O doutor e advogado de Susana e Denivaldo Barney deu outra versão para o diálogo. O choro seria para comover o irmão dela, Andrés. Susana, está na hora de você chorar para o seu irmão. Tem que ficar de joelhos, pedir moradia. Em liberdade, em 2006, faltava a Susana o dinheiro. Ela queria controlar os bens da família. Mas na justiça, corria um processo movido em interesse do único irmão, na época menor de idade, para destituí-la do direito de herança. O juiz que mandou que ela voltasse à prisão depois da entrevista ao Fantástico, considerou Susana uma ameaça à vida do irmão. Eu diria que ela é potencialmente perigosa. Ela tinha acesso à casa do irmão sem que este soubesse, ou pior, sem que este permitisse esta presença dela em sua casa. Há três anos, a justiça liberou parte dos bens para que Andréas von Richthofen, então estudante universitário, pudesse ter meio de vida. A decisão da justiça civil teve que esperar o fim de todos os recursos na área criminal. A sobrevivência da família como instituição básica da sociedade depende, em parte, dessa proteção, deste amparo. Ou seja, aquele que, por ambicionar a herança, comete um delito, deve saber que isso não é um bom negócio. Mas, afinal, quanto Susana planejava ganhar com a morte dos pais? No inventário dos von Richthofen, há uma lista considerável de bens. Além da casa onde o casal foi assassinado, que hoje está fechada, há outros 11 imóveis. Mais duas casas no mesmo bairro, Campo Belo, um apartamento no bairro do Jabaquara, além de parte da propriedade de outra casa e um terreno sem benfeitorias nesta rua. Em São Roque, a 60 quilômetros de São Paulo, seis terrenos. Só os imóveis que ficavam na cidade de São Paulo foram avaliados por uma corretora em quase 8 milhões de reais. Além disso, Manfred e Marisa von Richthofen tinham, entre várias contas bancárias, dólares no cofre e direitos trabalhistas, 932 mil reais. Esse é o valor da época do crime. Fazendo a correção pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, seriam hoje mais de 3 milhões e 100 mil reais. Foi pela metade dessa fortuna total, de pelo menos 11 milhões de reais, que Manfred, Marisa e Avon Richthofen foram assassinados. A lei brasileira diz que uma ação desse tipo deve ser provocada pela parte interessada. Em se tratando de herança, isso significa um parente, mesmo um irmão. Em uma ação envolvendo família, é sempre uma decisão difícil de ser tomada. Pode haver pressões psicológicas, emocionais. O próprio irmão de Suzane, Andréas, tentou retirar a ação quando ela já estava em curso. Isso só não aconteceu porque o Ministério Público impediu. O irmão de Suzane, Andréas, mantém firme a decisão de não dar entrevistas. A advogada dele não comenta a reação do cliente. Mas, influenciada pela experiência, propôs uma mudança na legislação. Já tramita no Congresso um projeto de lei que tornaria automática a perda da herança em casos como o de Suzane. Evita que a própria parte tenha que tomar uma decisão. E num caso desses, sempre a família fica muito fragilizada. É uma decisão difícil. Então, eu acho que se fosse automático, seria melhor. Uma decisão automática. Uma decisão do Código Civil. O jurista Walter Seneviva é contra. Acha que isso limita o direito de defesa. Aí você dirá, mas no processo do crime isso já foi apreciado. É verdade. Mas, ainda assim, é necessário que surja o trânsito em julgado da sentença. Ou seja, que ela já produza todos os seus efeitos para que isso realmente assegure a justiça da decisão. Os advogados de Suzane não comentaram a decisão, mas ainda podem recorrer. Casos de assassinato em que uma herança está em jogo são mais comuns do que se pensa. No ano passado, Roberta Taffner e o marido dela, Williams de Souza, foram presos depois que os pais de Roberta foram mortos num condomínio de luxo na Grande São Paulo. Roberta tinha direito a cerca de um milhão de reais do seguro de vida dos pais. Mas a justiça decidiu bloquear o patrimônio das vítimas, incluindo o seguro. Roberta e Williams estão presos, aguardando o julgamento. Em 2007, no estado do Rio, o ex-ambulante René Sena foi morto depois de ganhar 52 milhões na Mega Sena. A viúva dele, Adriana Almeida, e mais três homens são acusados pelo crime. Ela ainda não foi julgada. Mesmo assim, a justiça decidiu bloquear os bens de René. Adriana não pode tocar no patrimônio do marido. Suzane von Richthofen recebeu a notícia de que não terá acesso à herança na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo, onde continua presa. Há pouco mais de um ano, ela tentou o benefício do regime semiaberto, porque já havia cumprido um sexto da pena. Mas uma comissão de peritos a examinou. E a juíza que viu o laudo concluiu que Suzane não pode sair por ser dissimulada. E que um aparente bom comportamento poderia ser mais uma encenação, desta vez para sair da cadeia. E que um aparente bom comportamento pode sair por ser dissimulada. E que um aparente bom comportamento pode sair por ser dissimulada. E que um aparente bom comportamento pode sair por ser dissimulada.